Começaram nesta semana em todas as regiões de Santa Catarina as aulas dos cursos técnicos do programa catarinense técnico, o Catec. A Andriele e o Henrique, assim como dezenas de outros estudantes, estavam atentos. Na primeira aula inaugural dos cursos técnicos do Catec, eles conheceram a dinâmica dos cursos e estão ansiosos para se aprofundarem nas disciplinas de marketing. É o curso do futuro, sabe? E foi uma escolha que eu vi que seguia mais a reta do que eu queria. Eu optei por esse curso porque é a profissão que eu realmente quero seguir no futuro, quero fazer design gráfico e marketing digital, vai implementar muito na minha carreira. Eu fiquei sabendo pelo curso porque foi divulgado na escola e também nas redes sociais, como Instagram e Facebook. A iniciativa da Secretaria de Educação de Santa Catarina irá abrir 40 mil vagas em 10 cursos técnicos nas áreas de gestão e negócios. Os cursos são específicos para estudantes do ensino médio. O objetivo da Secretaria é que atingimos 40 mil vagas. Hoje, 60% delas estão preenchidas. Ainda temos vagas em aberto. A aula inaugural ocorreu na escola professora Heloísa Maria Prazer de Faria, em Biguassu. Na instituição, foram abertas quatro turmas com cursos técnicos em administração, logística e marketing. Essa situação de ter vindo esse técnico, ele auxiliou demais a nossa comunidade. Porque a gente vê, muitas vezes, que nós temos uma baixa adesão no vestibular. Então, os alunos, a partir desse momento, eles buscaram outras oportunidades. Vendo tudo isso na nossa região, o que poderia ser melhor. Então, fizemos pesquisas, conversamos com os pais e, com isso, teve essa adesão de quatro turmas. Os alunos de outras escolas da região, que não aderiram ao programa por falta de espaço físico, se matricularam na escola, que fez ampla divulgação na rede pública da Grande Florianópolis. Uma oportunidade aos estudantes de entrarem no mercado de trabalho e se identificarem com as possibilidades de atuação profissional. A gente acolheu com muito carinho, porque é uma grande oportunidade social, educação social que a gente pode dar para os nossos alunos. Então, o trabalho foi intenso. Primeiro, foi uma mobilização junto com toda a comunidade escolar. Depois, teve a matrícula dos nossos alunos. Agora, a contratação dos nossos professores. Então, muito trabalho, mas a gente está muito feliz com a adesão. A gente tem cerca de mil alunos já frequentando, a partir do dia de hoje, dia 4 de março, as nossas escolas e são 24 as escolas que aderiram. Só não aderiu quem não tinha espaço físico. É uma coisa que a gente não tinha, sabe? E a gente tinha que pagar para ter e era muito difícil para quem estuda em escola pública, porque não tem muita renda, geralmente. Então, isso é uma oportunidade muito grande para a gente. E eu vejo isso como algo incrível, sabe? E aí, gostou desse conteúdo? Então, dê o seu joinha, se inscreva aqui no canal da PixTV e ative as notificações no sininho para não perder nenhum conteúdo. É tudo!